Nos últimos anos, a Fundação Cultural tem fomentado a publicação de diversas obras. A mais recente é de autoria de um servidor público municipal que se dedicou à pesquisa histórica de um acervo fotográfico do Museu Municipal. O resultado desse trabalho ajuda a conhecer um pouco mais sobre o Brasil dos séculos XIX e XX. A ideia de se produzir o livro de fotografia surgiu a partir da catalogação do riquíssimo acervo histórico do colecionador varginhense Nico Vidal, doado à Fundação Cultural aqui da cidade. Bom, nós temos uma coleção do Nico Vidal que foi doada pela família dele, tem algum tempo, e nesse centro de documentação da Fundação Cultural, o trabalho é feito em cima dessa coleção também, não só do Nico, mas de várias coleções que estão chegando aos poucos. No início foi do Nico. E para dar visibilidade a esse material para as pessoas de Varginha, da importância desse material. Então esse livro surgiu muito em função disso. Os cartes de visite e os cartes de gabinete eram registros de fotografias em cartões, colados em cartões, no final do século XIX, muito próprio desse período, e um pouquinho do início do século XX. Durante essa pesquisa, principalmente, foi constatada a importância desses fotógrafos que fizeram esse trabalho. São importantes fotógrafos no Brasil. Dentro desses fotógrafos, tem dois que faziam parte dos fotógrafos da Casa Imperial, escolhidos por Dom Pedro II. E a partir disso, foi um mote para poder mostrar essa documentação, essas fotografias. Cláudio passou um ano inteiro dedicado à pesquisa de informações históricas fidedignas e também ao processo de editoração meticulosa e impressão da publicação. Através de livros, já de outros autores brasileiros que têm um material bem rico em cima dos cartas de visite, que são os cartões de visita e os cartas de gabinete, que são os cartões de gabinete, que esse livro começou a acontecer. Há também muitos sites interessantes, muitos trabalhos de várias pessoas, de vários escritores, que fizeram alguma coisa em cima disso. Então, eu fui beber dessa fonte também. São pessoas que pegaram, às vezes, coisas primárias ali, em museus, em bibliotecas, em arquivos públicos. Então, esse livro começou a formatar em cima, teve essa formatação em cima desse trabalho também. O livro de fotografias é o segundo produzido pelo pesquisador Cláudio Martins. Reúne imagens e informações relevantes dos séculos XIX e XX. O trabalho remonta um recorte de um dos períodos mais importantes do país, o Império Brasileiro capitaneado por Dom Pedro II. O Centro de Documentação e História da Fundação Cultural, ela já tem um material bastante expressivo e importante de resgate da história de Varginha, que seja através de jornais, impressos, ou livros, ou revistas, fotografias, cartas, documentos, diversos tipos. Então, há muito material, há muita coisa. Esse aqui, essa coleção do Nico Vidal, ela foi registrada pelo Conselho de Patrimônio Histórico, e foi tombada. Então, vem daí a importância de dar visibilidade para esse material. E por falar em livros, a Biblioteca Pública Municipal está em pleno funcionamento, mas devido à pandemia, não disponibiliza acesso do público às estantes, à sala de leitura e aos computadores. Para consultar as publicações, o leitor deve acessar o link abaixo ou ligar para 3690-2141 e retirar a obra mediante agendamento.